A TV Blues está no Clube Monte Líbano, aqui no Rio de Janeiro, para o lançamento nacional da coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, volume 2. Vamos acompanhar. Bom, obrigada pela paciência de todos. Parabéns a todos vocês pelas belas construções. Agora vamos ao nosso concurso, né? Nós já sabemos o resultado, até porque já tinha sido divulgado durante o evento de Portugal, mas vamos fazer direitinho, porque afinal de contas os vencedores merecem, todos os participantes merecem. Eu vou ligar rapidamente a respeito do concurso, o que a gente possa oficializar, o que a gente está com a mídia gravando, então é importante que a gente esteja registrando as informações, né? Eu vou pedir também que o Fábio fique afostos para a gente colocar os vencedores no canal. O concurso Sem Fronteiras pelo Mundo, coletário literário internacional de língua lusófona, foi concebido com o intuito de incentivar os escritores e poetas, que também são leitores dos Jornal Sem Fronteiras, a prática da escrita com o objetivo específico de integração e intercâmbio cultural entre eles. Este projeto visa não somente reconhecer a qualidade intelectual e estética das obras publicadas, mas também apoiar e valorizar aqueles que motivam e fomentam a literatura anzófona. Os materiais literários recebidos na categoria tétis e prosa foram examinados pela banca formada por críticos convidados e pelos conselheiros do Jornal Sem Fronteiras a saber. Dete Silenstein, escritora, revisora, tradutora, membro e conselheira da REBRA, Rede de Escrituras Brasileiras, diretora cultural da OBRI, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, conselheira editorial, revisora e polonista do Jornal Sem Fronteiras, possui 10 livros publicados e a participação em 75 antologias. José Rosário, economista, antropólogo, sociólogo, jornalista e escritor, diretora TV Brusos.com, presidente da ALAB, Academia de Letras e Artes Lusiana, conselheira e polonista do Jornal Sem Fronteiras. Jussara Valverde, médica e escritora, artista plástica, professora, assistente de cirurgia geral da UERJ, presidente da UBI, União Brasileira de Escritores, e vice-presidente da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, diretora cultural da Academia Ferroviária de Letras, com vários livros publicados. Marli Bárbara, artista plástica e escritora, presidente da ABD, Associação Brasileira de Desenhos e Artes Visuais, organizadora de concursos mensais de literatura e salões de artes plásticas por todo o Brasil e eventos, líder artístico e nas Forças Armadas do Rio de Janeiro. A avaliação se deu com base nos seguintes critérios, criatividade, originalidade do enredo, impacto e qualidade dos recursos náticos utilizados e, sobretudo, adequação do enredo ao universo do livro. Não concorreram com os co-autores participantes que fazem parte da comissão organizadora ou trabalhadora deste concurso. A comissão organizadora agradece a participação dos autores participantes e agradece também a disponibilidade e generosidade dos jurados dos materiais literários submetidos. Bom, é com satisfação que os organizadores anunciam o resultado do concurso que originou a obra que temos em nós. Entendemos? Nós vamos começar pela categoria Averso. Em primeiro lugar, estamos na categoria Averso? Fala. Bom, vamos continuar aqui para a gente não atrasar. Depois, se abrir, a gente coloca, tá bom? Então, em primeiro lugar na categoria Averso, ou poema. Viagem por aqui. Eu queria pedir ao pessoal aí da Polônia do Tanto um pouquinho de silêncio para que a gente possa anunciar os nossos vencedores. Posso contar com vocês? Obrigada. Vamos lá. Em primeiro lugar, categoria Averso, ou poema. Viagem por aqui. Uma salva de palmas para Celie Luz. Aplausos 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 Mais uma? Ó Valeu Bem, eu já havia falado um pouquinho a respeito da minha alegria Por ter aqui o primeiro lugar nesse concurso de poesia dos órfãos Organizado aqui no Diandré, Portugal e sua equipe E eu agora queria dizer que a poesia, ela cresce cada vez mais Que hoje nós temos no Brasil um respeito à poesia E isso se deve a trabalhos como este Então eu quero agradecer E este troféu eu só posso oferecer também a todos os poetas Que hoje eu estou aqui em primeiro lugar E amanhã outra pessoa virá Muito obrigada Diandré, como sempre gentil, me lembrou E eu com muita satisfação faço um convite a vocês Estarei lançando meu quarto livro no dia 23 de novembro Desculpe, 23 de junho agora, sexta-feira Convido a todos Na livraria da Travessa de Botafogo A partir das 19 horas Gostaria muito de contar com a presença de vocês Muito obrigada O Jornal Sem Fronteiras está lá presente, fazendo a cobertura desse lançamento Bom, segundo lugar, na categoria verso, vou apoiar Tempo em mim Uma salva de palmas para Thelma Moreira Thelma, seu certificado está ali? Thelma, seu certificado está ali? Não? Ok É porque eu vou explicar Inclusive quem trouxe o certificado, quando eu chamar, por favor, traga Como nós entregamos os livros, enviamos os livros Enviamos com os certificados, porque são 100 coautores E a gente sabe que nem todo mundo pode vir aos lançamentos Como a gente não sabe quem vem e quem não vem Todos os certificados foram enviados Entendeu? Foi por isso E? Não, certo Não, certo Não, certo Tchau. 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 Mulher que sofre violência não deve ficar calada. Vergonha é não fazer nada. Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Denuncie. O terceiro lugar não pôde vir é um senhor que tem muita idade. A gente aqui, o Amar, te conhece. É o Orlando Torpado Sampaio da Silva, que é de São Paulo. E a participação dele foi com o poema O Trem Azul. Então, ele é um querido, mas infelizmente não pode estar presente. Nós vamos enviar para ele o troféu. E eu vou convidar aqui ao palco a todos que receberam menções honrosas. Vou chamar por ordem alfabética. Aliás, eu vou falar a todos, mesmo aqueles que não estão presentes, para que a gente possa registrar quem recebeu. E eu gostaria de chamar ao palco. Então, todos vocês, para que nós possamos tirar uma foto coletiva. E quem tiver nos seus indicados, pode colocar. Quem não tiver, não tem problema, traz o livro. Tá bom? Vamos lá. Então, o poema Verão, Ambrosina Forade. O poema O Caso, Ana Luísa Conceição. Com o poema O Povo da Grandiosa Natureza, Ana Maria Tourinho. Com o poema Ao Poeta Viajante, Carla de São Moraes. Com o poema Uma Viagem Intraluterina, Eliane Tonelo. Com o poema Novelo, Elzio Luz Leal. Com o poema Desalinho, Francisco Alves. Com o poema Viagem de Avião, Gisleno. Com o poema Viano Castelo Portugal, Gladys Lacerda. Com o poema Entre Bosques de Oliveira e Delfonso de Santa Iba. Com o poema Geni, Isa Angel. Com o poema Autora, agora Marina Guttman, Tosta Paranhos. Com o poema Viagem, Rita Pia. Com o poema Leitora e Vazira, Rosângela de Souza, Odoni. E com o poema Quando Eu For, Roselene Furtado de Lima. Só duas estão presentes. Se puderem se fazer presente aqui no palco, eu agradeço. A professora Marina Guttman. Eu sou agradecida sempre pela oportunidade. e não tenho grandes envolvimentos de engajamentos. Mas o meu objetivo é escrever, que é um ato que vou ser cultivo desde a idade, desde a adolescência. Com o plano de interregnos, que a vida pede ou exige, mas a gente tem o potencial, eu acho, do jeito, de escrever. Eu agradeço todo e qualquer grupo de gastos, por exemplo. São trinta e poucas antologias que eu tenho mil só. Já ganhando a produção. Opa! É uma alegria sempre participar da antologia de qualquer projeto realizado pelo Grupo Sem Anteiras, porque nós sabemos que é com muita seriedade e com muita dedicação, muito amor, que eles fazem tudo. Então, mais uma vez, estou aqui, desta vez com uma atenção honrosa, com esse poema Outrora Agora. O livro foi lançado em 2015. E esse poema, o livro está vivo até hoje, tanto que não é outro lugar ainda para pensar um segundo. Esse poema foi traduzido para o espanhol e para o francês pela minha grande amiga Helena Ferreira, que nos deixou recentemente. Então, é uma forma de homenageá-lo, mencionando isso, porque o poema ganhou nova vida nesses dois idiomas. E aconteceu algo também com ele. É o seguinte, há uma estrofa no final em que eu digo, nessa viagem das palavras até o poema, que elas ficaram prisioneiras de um tempo de relógio sem ponteiro. Essa expressão inspirou uma campanha publicitária e o lançamento de uma peça, de uma joia, que é um relógio sem ponteiros, que eu trouxe o meu, que causa espanto às pessoas. De início, por quê? Qual a utilidade de um relógio sem ponteiros? Então, ele não é, ele nos livra da tirania do tempo. Como eu digo no outro poema, já derivado desse, em que nós nos tornamos senhores do tempo, no momento em que esse relógio marca momentos. Então, daí também já surgiu o poema Momentos, que vai figurar no próximo livro, quando, outra hora, agora, deixar o lugar. Muito obrigada. Aplausos 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 Cada dia aponta uma nova descoberta. Descoberta de um talento, de um objetivo, de uma realização, de um caminho, que vai ajudar você a escrever uma nova história. Escrita pela incidência dos cursos técnicos, de graduação tecnológica e pós-graduação. Para cada pessoa, uma história. Para cada história, um Senai. Como também, na categoria prosa, nós só vamos ver duas ou três presentes, porque nós temos participantes de todo o Brasil, de vários lugares do mundo. Então, é difícil estar presente. Então, algumas foram em Portugal, outras estão no Rio, outras que nem lá nem aqui. Mas é por isso que nem todos estão presentes. Então, agora vamos para a categoria prosa. Em primeiro lugar, com o texto O Deficiente Poético, uma salva de palmas para Alvaro Luiz Cardoso. Aplausos 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 também junto. Mas eu nunca me arrisquei a escrever prosas mais longas. E tudo começou com uma brincadeira, uma resposta minha que fez no Facebook, um comentário que eu fiz, um comentário no posto da Eurídice Espanhol. E a partir dali eu comecei, porque essa história aconteceu. A história do poema é real. O poema, eu escrevi esse poema, ele desapareceu. Ele disse que alguém tenha roubado ele na época. Porque era um poema realmente, era um perteiro o poema. Ele brigava comigo, era uma coisa. E aí, como eu perdi o poema, que eu estava trabalhando e eu queria, e eu não recuperei mais. Aí eu falei, bom, nunca mais eu vou ter como ele era. Então eu vou reescrever e vou contar a história dele. Porque assim, ele vai ser eternizado também. Então a história, eu estou tendo um tentamento indescritível de receber esse prêmio, porque é um dos primeiros contos que eu escrevo. E receber esse prêmio internacional, com gente tão maravilhosa, escritores de mãos cheias que temos aqui. Realmente, pra mim é um arrepio total. Muito obrigado, agradeço aos jurados, agradeço ao Diandré, que me abriu uma estrada aí. E agradeço a todos vocês, porque eu tenho muita honra de fazer parte com vocês desse trabalho. Obrigado. O segundo lugar não pode estar presente é de São Paulo, com o texto Minha Viagem ao Marrocos, Silvana Borges. Ela retrata toda uma viagem que ela fez ao Marrocos, porém, é uma viagem imaginária que foi realizada através de uma aula de artes clássicas que ela fez. É bem interessante para quem é ali. No terceiro lugar na categoria prosa, com o texto Viagem de Mercadores à Colônia, uma salva de palmas para Elsie Dorféia Lopes. Aplausos. 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 Eu, como professora, eu trabalhava em dois locais Então eu não tinha tempo de escrever A primeira ontologia que eu participei Vai fazer daqui a um mês, quatro anos E até hoje eu já sou coautora de mais ou menos 50 ontologias Gosto muito de escrever E a maioria do que eu escrevo São histórias que eu invento Para contar para os meus alunos E eu fiquei muito feliz de ganhar o terceiro lugar E já estou com a história para o ano que vem Muito obrigada Eu não podia ver para o final de semana todo Porque ela trabalha, tinha compromissos Em Minas, na cidade de Nova Lina Em Minas Mas ela pegou um voo para mim Só na hora da cerimônia E vai retornar Então obrigada Bom, nós gostaríamos de acusar a presença da Ruth de Souza A atriz Ruth de Souza, que muito nos honra Por causa da nossa querida coautora Oneida Seja muito feliz Eu comecei a pegar um livro para a Ana e vocês podem deixar a sua ponte Aproveitando o Dia Mundial de Luta Contra A AIDS queremos saber Você é Ele é E eles não Ele esconde, mas é Já ele não é não Ela não admite, mas é Ela não, nunca Ele é, não assume, mas é E você, é? Você é preconceituoso? A AIDS não tem preconceito É uma honra para todos nós A sua presença E, na verdade, é um presente Para todos os contores Obrigada Oneida por isso Bom, agora vou Declarar aos vencedores da mansão honrosa E vou pedir que eles, por favor, venham Quem estiver presente Com o texto Com o texto A espera em vão Dulce e rodrigos Com o elevar Carmo Morelos O encontro do Morato É uma viagem inesquecível Ele não foi feio Viagem ao planeta estranho Externo a géssima Fênix A zela de São Francisco Reminiscências Irmismene Castelo do Morato Viajando pela Estrada da Vida José Marlout Eslovênia O amor pelas montanhas Marta Helena Marta Helena Peruguês Minhas viagens Estado do Acre Paola Rodem O amor de vizinho Pedro Franco Quantas surpresas Socorro Cavalcante Novamente Já temos dois representantes De terço Uma palavra bem rápida Bom, já estive aqui Já deve ter dado boa noite Do que eu lembro Mas foi uma surpresa pra mim Esse freio também De atenção honrosa Que muito me ouviu Foi recebido lá em Portugal Eu realmente comecei a escrever Quando eu me aposentei Em 2007 Como professora de inglês Mas Antes eu costumava De vez em quando Tentar alguma coisa Então eu queria agradecer muito A todos da equipe Aos jurados Que acharam merecedora E é isso aí Obrigada O destaque Eu estou muito feliz Porque já é a segunda vez Vou ficar com o teatro Muito obrigada A jurados E muito obrigada A referência Obrigada 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 A todos Eu estou até meia-tonta Demorei a subir ao palco Parece até que Me furtiu Porque Eu já passei por essa homenagem Mourosa Lá em Lisboa E me foi Um tiro de muita alegria Quando a gente fica alegria A gente fica Fica tonta E eu quero agradecer muito A Rede Mídia Agradecer muito A Diandréia Que viu em mim Algo maior Do que eu mesmo via Um talento E que me foi Muito motivador Estar sendo E alavancou Essa minha intenção De ser Escritor e poetisa Muito obrigada 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 Os vencedores do primeiro, segundo e terceiro lugar, que tem sacolinhas, Fábio, tem sacolinhas dos troféus para guardar, pega aqui por favor, Fábio. Eu vou pedir agora, nós vamos fazer, vou pedir para você se preparar, já já vou te chamar, e vou chamar agora os participantes para uma foto oficial, tá bom? Então, eu queria chamar por favor, venha ao palco, quem trouxe o certificado traz, quem não trouxe não tem problema, traz ao livro, tá bom? Amélia Luz, Beatriz Dutra, Ceci Barbosa Campos, Dalva Franchi, Gina Peixemira, José Gonzaga, Jussara Valverde, Lídia Sinonato, Marcos Filho, Matheus Francisco da Cunha, depois do secretário, Mônica Rocha, Odenda Maria de Domingo, Raio de Lavor, Regina Guimarães, Regina Veiga, Renata Barcelos, Rogério Araújo, Estela Oliveira, tournament do fl preció, Carolina Silva Amé Springs, Carolina G styles,ught Paul performance, Jorgelli сделать, Walter Steven 높ale, нужnaIndia Gear, Z IC��ulia, governacional, deficiência realizada pela social moment TRATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT þENAA Ç A CIDADE NO BRASIL 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 O FERNANDinho Veramá O incrível que pareça Ele estaria tudo de curioso Sabe? Porque eles estão a mídia E parece que a vida do mal Não é como a nossa tribo A tribo do bem Aquele que insiste Que tem certeza absoluta Que a salvação desse país Vai se dar com a cultura Isso aconteceu em todos os países Do mundo, nos grandes países A CIDADE NO BRASIL Tem um povo cumpro Não é rico não, é cumpro É diferente Aqui nós temos uma professora Que ela em termos de cultura É classe A A hora que a pergunta Quando ela ganha A gente vê que ela é D Né? Uma coisa incrível Isso que está aí Então queremos convocar a vocês Por nós Não desistirmos Eu tenho investido Como as pessoas que nos conhecem Sabe disso Em cultura E junto com o teatro em Portugal Eu tenho um volume de força Ali Meu companheirinho Amigo De todas as horas Nós queremos continuar aqui dizendo Nós somos chatos mesmo Agora Por favor Não deixe a luta Vamos fazer o nosso povo mais curto Porque pode ter certeza O futuro virá por isso Muito obrigado A gratidão A gratidão A gratidão é a memória do coração Eu quero dizer a vocês Eu quero dizer a vocês O sentimento que existe em mim E sempre existirá É exatamente a gratidão Pela janela Pela janela Que vocês possibilitaram Para que a nossa escrita Pudesse chegar ao leitor Os leitores Quem sabe Tocar o seu coração Quem sabe Chegar a sua hora Agradeço muito a vocês Agradeço muito a vocês Agradeço muito a vocês Agradeço muito a vocês Porque Portugal é a nação A mãe da nossa Ali Então foi uma ótima ideia Fazer isso Então que possamos Sempre estar com Sem Quanteiras Navegando Nos mares da cultura Em nossas vidas Para poder sempre aportarmos Em um novo livro Um novo autor Descobrindo novas culturas Descobrindo novos talentos Que possamos estar sempre navegando Nos mares da cultura Todos os dias De nossa vida Olha só Eu queria pedir a vocês Nós já estamos acabando Mais uns 15 minutinhos E eu peço a vocês Que agora E fiquem juntos Para a nossa jornada Essa mídia está acabando Fica para eles Sendo assim Engageado Nós estamos quase acabando E eu convido vocês Para ficar por nós Na carta Eu não poderia deixar De apoiar E de apoiar não De agradecer aos Apoiadores Aos parceiros O Jornal Sem Fronteiras Tem muitos parceiros Mas tem alguns parceiros Que são oficiais Estão lá no nosso portal Que levantam a nossa bandeira Que podem falar por nós Esses parceiros Eles têm espaço cativo Dentro do nosso programa Então eu vou chamar para homenagear-nos A primeirona Galva Franlich Que já cansei Para chamar de copo Para a polonista Mas a danadinha Só dessa parceira É A Dalva Confiamos no dedo dela O Fred Nós somos de paus Para o Fred também A Dalva É o nosso jornal Para todos os eventos E ela pega poucos Ela pega 3, 4 lotes 5 lotes Ela distribui muito Talvez seja A pessoa que mais distribui O nosso portal No estado Para onde ela vai Então a gente preparou aqui Uma moção de aplausos Eu vou chamar todos os parceiros Para a gente poder acelerar Por causa da hora Então Receba a nossa moção de aplausos Eu vou ler O texto para todos A rede mídia de comunicação E a editora sem fronteiras Concede a distinção A Dalva Funnich Pelo entendo e colaborar Pela disseminação E o desenvolvimento da cultura E prova de uma sociedade mais justa A homenagem concedida Gostaria de chamar Rai de Lavor Palmas, por favor Rai é o nosso jornal Em Pernambuco Faz um trabalho grande Em escolas em Pernambuco Gostaria de chamar ele Nao Oliveira Elinal Oliveira É a nossa parceira Em Fortaleza Ela é responsável pela possibilidade De termos as nossas obras Em Sol Em Braille Ela é a nossa parceira Que nos possibiliza isso Em Pernambuco 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 Esses rapazes Em Pernambuco 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 eu quero agradecer essa honraria de Andréa, que é uma pessoa super humântica, que em quatro anos jogou os quatro tempos de todo o mundo, toda a arte, toda a cultura, e dizer ainda que eu saí daqui a ver se ela, banhada de cultura, adorei, porque vim, me estuquei, me soltei, queria ainda estender um convite para o velhíssimo amor de Andréa, que em novembro desse ano vai adentrar aos pórticos da imortalidade, vai ser membro da Academia Brasileira de Belas Artes, no dia do normal Scalda. Já estão todos convidados, serem os 22 de novembro e no espaço imperial. Obrigada. Obrigada. Pessoal, minha menina, realmente é sem palavras. Eu queria pedir para você ainda falar um pouquinho das reuniões mensais da Academia, dos salões, porque que nós temos partilhas práticas também, e então de que forma eles podem participar, as reuniões, enfim, qual é uma panorâmica? Pois é, nós organizamos os salões de dois em vez, dois em quatro em quatro meses, dependendo da disponibilidade, e fazemos palestras mensais na Federação da Academia de Letras e Artes do Rio de Janeiro, que é no Instituto Geográfico do Passeio. São palestras que sempre estimulam a mídia. E agora, com essa bateria maravilhosa, de Andréia vai ter mais até a China, porque essa moça, essa moça trabalha para chuchu. Então, em todas as histórias, eu já estou divulgada por ser proteira, e todos poderão virar sempre. E eu agradeço tudo o que você está me fazendo. Eu estou presidência, mas a academia é emocional, e um órgão tão possível do governo federal, e é importante que todos com eles o nosso trabalho. A tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo tecnologia educacional. Ajuda você a transformar o ensinar em aprender. Matheus da Punha e Blackout Júnior. Blackout está aí? Ele estava aí? Rep SANDRACA Obrigada Matheus, nosso jovem músico. o Recalte vai embalar nosso jantar nossa noite, promete muito obrigada pela sua atenção o Recalte o Recalte do Dia dos Namorados passou aí e vou fazer o show cantar com o Alberto Cardos junto com o Eduardo, nosso violonista então, quanto a presença do senhor vamos ver o nosso recurso Salve, você está aqui por favor nossa presença de Sara, por favor agora nós estamos chegando ao final da nossa noite e eu deixei a premiação mais importante da noite para o final nosso magnífico Sem Fronteiras nós tínhamos preparado um vídeo com um resumo da carreira da doutora de Sara, mas infelizmente todos os vídeos que preparamos assim como o da homenagem a Francisco Calves não tivemos sorte, não deu certo mas eu vou ficar devendo e também o dela eu passo por e-mail, por whatsapp por facebook para que todos possam pelo menos conhecer o que fizemos e conhecer um pouco mais também essa grande fomentadora cultural então eu gostaria de convidá-la através de uma grande salva de palmas a nossa magnífica Sem Fronteiras da Câmara Magnífico Sem Fronteiras é um troféu muito especial para nós da equipe porque nós fazemos ele com muito critério e com muito cuidado isso são quatro por ano diferente do Imprensa Sem Fronteiras fazemos até 100 dependendo do evento esses são quatro só então a gente escolhe com critério quem vai representar naquele ano naquela categoria então ano passado nós tivemos o Cláudio Guiar presidente do PENG e esse ano o doutor Rogério Sábia Valverde presidente da URI antes de passar a palavra deixa eu passar o presente por favor por favor a câmera está tudo magnífico não é? 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 Eu não vou cansá-los, eu sei que nós estamos aqui há bastante tempo, desde o 4h da tarde, mas eu não posso deixar de falar de André Corrudal, eu sei que o Jornal Sem Fronteiras conta com pessoas brilhantes, eu sei que o trabalho é contínuo, e vejo aqui pessoas que me acompanham há muitos anos, como a Melha Luz, no meu concurso de poesia dos Conselhadores do Estado, em 1994, eu acho. Temos muitas pessoas que estão juntas, e eu acho interessante, nós vemos uma professora, aqui como Zilda Pires, que faz uma computação de história, contando história e ensinando história. Eu acho que é isso que faz a diferença. Nós, escritores, temos aqui, tínhamos aqui um monstro sagrado que saiu agora, e a Marina, por cima, faranjo, e que atrapalhou mais de 100 teses de mestrado, na dama filho, de doutorado também. Então, eu acho que é isso que importa. Nós, escritores, estamos aqui trabalhando dia a dia. Nós aqui queremos trabalhar pela educação. Não é só um poema, não é só um sentimento, não é só estar valorizando, não é noção de uma palavra. Nós temos trazido na UF, a gramática, nós pegamos a gramática através do professor Ricardo Cavalieri, depois homenageamos a gramática com quatro mulheres professoras da UF, como a Silene e a Edila. Então, eu acho que isso que importa. Nós temos esse ano, vamos homenagear, fechar, através da revista Confluência, que é do Escritório Portugal de Leitura. Então, eu acho que é esse intercâmbio que nos enriquece. E eu acho que é esse intercâmbio que o Diandré mostrou nesse passeio, que foi um passeio de pintura, foi um passeio de conhecimento, foi um passeio de sedimentação. Eu acho que o Diandré ia ter semeado. E é por isso que eu me digo para ela, eu fiz 69 anos há pouco tempo, acho que dia 29. Então, eu quero que a Diandréia se chegue amanhã. Porque a Diandréia me emociona, ela me inspira. Porque esse trabalho contínuo, quantas pessoas nós temos aqui no Brasil inteiro. Eu acho que isso é bem interessante. Nós estamos nos unindo, nós sabemos que a literatura e que a cultura não tem apoio, não tem recurso, nós não temos dinheiro. E mesmo assim, nós estamos firmando o nosso espaço. Bom, nós temos um jornal Sem Fronteiras, que ele tem uma representação em 26 países, o senhor vai receber uma guia que vai para 26 países. 28. 28? Então, eu acho que Deus sempre dá uma salva de palmas, e é para o Diandréia Contudão e feliz. Ah, ele ainda é esse aqui. É uma honra, é uma honra participar de uma equipe que trabalha, porque nós estamos aqui construindo, e eu sempre firmo, nós não estamos só construindo literatura, nós estamos trabalhando com educação, nós temos aqui a Júlia de Cândido, que é supervisora, contadora de história. Ela tem uma malinha, que as crianças, quando vêm, vai pegar a malinha, vai ter o mundo atrás, porque sabe que vai ter um mundo da fantasia a ser desenvolvido, um mundo que vai construir escritório de futuro. Porque você trabalhando a fantasia, trabalhando a memória, você desenvolve a criança. Eu já tive livro de trabalhar na escola dela, o que muito me honra. Então, eu acho que a gente poderia citar tantos aqui que trabalham comigo, mas eu acho que todos estão representados. E hoje eu estou muito honrada com uma das pessoas que me acompanham há mais de 50 anos, está aqui que é o Jorge Cruz. Jorge, você está aqui, é uma honra. que pertence à minha família, o meu cunhado, o padre, o meu filho, muito amado. Então, eu acho que isso é o que importa. É nós estarmos juntos, nós estarmos trabalhando. O Jorge é um dos diretores do INEP, que representa o Brasil, que representou o Brasil na China, na Espanha, na Hungria. E ele está trabalhando atualmente os critérios da normalização, da sustentabilidade, que é importantíssimo para esse Brasil. Não vamos aceitar qualquer coisa. Nós temos que trabalhar porque o melhor, e o que é o melhor do Brasil. Eles estão trabalhando também pelo direito do INEP ser um critério igual a todas as outras instituições do governo. Então, é isso que importa. Ele também escreve, escreve aos poucos, escreve continueiramente. Ele em Brasília, e é isso nós aqui que estamos também viajando tanto. Então, eu falo um pouco de cada coisa, porque eu acho que o Brasil é isso. Nós somos um Brasil misturado. Eu tenho descendência negra, indígena, francesa, portuguesa, espanhola. É isso, somos nós. E nós estamos aqui misturados. Tem gente do Rio Grande do Sul, como é a nossa querida. Nós temos gente de Santa Catarina, de Minas Gerais. É uma cecilha, nossa amiga aqui. Temos de São Paulo, cadê o Álvaro? Álvaro aqui, temos de Fortaleza. Fortaleza presente. É isso que faz o João não ser grande. É isso que faz a rede, sim, fronteiras, a rede mídia, que está trabalhando. Eu gosto muito do trabalho do Gonzaga. Cadê o Gonzaga? E eu me deslumbro porque o Gonzaga faz um trabalho com esforço, dispensando até o seu dinheiro da rotina, que a gente sabe disso. O quanto ele dispendia não só a sua emoção, mas também até o seu suor, o seu trabalho no suor, produzindo literatura com a rede de busos e ele divulgando trabalhos maravilhosos. Eu estive em Búzio, ele tem um evento espetacular, que nós iremos novamente, em que ele trabalha a sociedade, ele trabalha a literatura para todos, porque é isso que nós temos que fazer. Não só a matéria, a gente vai envolver, fica sempre conosco, porque é esse apoio. É o apoio para lá e para cá e também uma mão do bolso. Gente, muito obrigada, a honra é enorme. Agora, esse trabalho não é só meu, esse trabalho é nosso, porque nós estamos juntos. Nós somos mais fortes porque estamos juntos. A justiça indivídua, que é entre tudo, além dela ser esse talento e essa líder do nosso meio cultural, ela representa as mulheres em estratos que têm homens. Quando eu vejo, quando eu for a uma sessão de alguma academia grande, como a Academia Carioca de Letras, que eu vejo na mesa presidencial, sou homem, e a Jussara lá, isso me ocupa em ponto de ver. Então, por causa disso, ela também merece a coisa. Agradeço a sua posse de ontem, por favor. A sua posse que aconteceu ontem, mas não tem o tempo de você chegar. Agradeço a sua posse de ontem, por uma pedida. Muito obrigado. Eduardo, batata frita para o cachorro? Eduardo, pizza para o cachorro? Eduardo, de novo. A alimentação das nossas crianças também está precisando de atenção. A Amil declarou Guerra à Obesidade Infantil e criou o Movimento Saúde 360 para ajudar pais e filhos a lutarem contra essa epidemia. Abraça essa causa com a gente. A Amil declarou Guerra à Obesidade Infantil e criou o Movimento Saúde 360 para a Obesidade Infantil e criou o Movimento Saúde 360 para a Obesidade Infantil. Lançamento nacional da coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, volume 2. O que a presidente tem a nos dizer sobre isso? Sensação de dever cumprido, né? Porque todos os anos a gente tenta agregar o maior número possível de leitores do Jornal Sem Fronteiras que são escritores. E conseguimos sempre reunir uma turma muito alegre, muito produtiva, muito talentosa. E sempre temos a sensação de que às vezes a coisa não vai fluir, de que a cerimônia ou o encontro vai ser uma coisa modesta. E quando a gente percebe, são sempre encontros grandiosos com muita gente, porque as pessoas ficam felizes de vir, de compartilhar, de interagir. Então, nos dá uma sensação de dever cumprido, porque esse trabalho dessa coletânea, nosso objetivo é fazer rodar o maior número de países possíveis. E nós lançamos ela em primeira mão em Portugal e agora fazendo o lançamento nacional aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E já vários lugares estão sendo lançados, porque nós temos representatividade em 28 países, como vocês sabem. Então, em todos os países, ou está sendo lançado, ou está sendo levado para feiras literárias, ou para academias, ou para encontros culturais. Então, essas pessoas que participam dessa coletânea, elas vão literalmente além fronteiras. Porque em todos esses estados brasileiros, em todos esses países, as pessoas, os participantes, doam para as bibliotecas, para as entidades. Então, um número muito grande de pessoas lerem, leem esses trabalhos, entendeu? Então, isso é uma coisa que nos traz satisfação e a sensação de dever cumprido. E André, então deixa eu lhe perguntar. Pensa agora aí, quando você estava ali naquele momento de iniciar o Sem Fronteiras, e hoje 28 países. O que isso significa para você? Bom, na verdade o Jornal Sem Fronteiras surgiu porque eu tinha um programa de TV, que nós trabalhávamos, nós visitávamos os espaços culturais, os museus. Mas nós tínhamos uma abrangência muito pequena, porque ele só era assistido por um grupo pequeno de uma cidade. E as pessoas que eram entrevistadas, elas queriam se ver. E na ocasião a internet não era o que é hoje. Então, eram aqueles minutinhos curtos no YouTube. Então, a ideia do Jornal Sem Fronteiras surgiu daí. Que a gente pudesse fazer a coisa que ela não tivesse limites, para que as pessoas assistissem, para que as pessoas tivessem acesso. Então, quando eu iniciei, a minha pretensão era que as pessoas pudessem, de todo o Rio de Janeiro, ter acesso a esse trabalho. Mas quando eu percebi, as pessoas começaram a gostar da ideia e começaram a se unir. E hoje o Jornal Sem Fronteiras é o que é por causa disso, por causa dessa parceria que nós temos com tantos colunistas, com tantos parceiros, com tantos representantes internacionais. Eu costumo dizer que eu não faço nada sozinho. O Jornal não é da Diandreia. O Jornal é de um grupo de pessoas. Por isso o nosso lema é Juntos Somos Mais Fortes. Porque a partir do momento que nos unimos, conseguimos um resultado muito melhor. E cada vez que uma pessoa do Japão, nós temos representantes no Japão, na Austrália, na China, que são lugares tão longe, né? Uma vez que uma pessoa abre esse jornal lá, ela não está vendo a Diandreia, ela está vendo todos que estão no jornal. Então, isso é uma sensação maravilhosa que eu não podia imaginar que fosse acontecer há quatro anos atrás. Então, é só alegria. Agora, diga-se de passagem que a TV Búzios, sem nenhuma pretensão de fazer bonito para vocês, porque vocês não precisam de elogios, mas, diga-se de passagem, a TV Búzios, a LAB, Academia de Letras e Artes Búziana, liderada por Dr. José Gonzaga, tem um comprometimento com o resultado final desse trabalho do Jornal Sem Fronteiras, sem igual, porque não há nada que o Jornal Sem Fronteiras realize que a TV Búzios não apoie e não venha fazer a cobertura, ajudar a divulgar o mundo afora. Isso é uma parceria que a gente tem há muito tempo com o Dr. José Gonzaga, através da LAB, que é uma coisa que me honra muito. Talvez eu não tivesse ido tão longe se eu não tivesse o apoio de todos vocês. Por isso que hoje a TV Búzios recebeu a noção de aplausos do Jornal Sem Fronteiras, através de vocês que fazem esse trabalho tão bacana e tão importante para quem produz. Porque muitas das vezes, quem produz, quem faz uma exposição ou quem escreve um livro, necessita de divulgação, porque senão o trabalho não sai de dentro de casa. Então vocês, assim como nós, temos essa responsabilidade. E nós fazemos isso em conjunto muito bem, porque temos uma parceria bem sucedida. Como já diz o Dr. Gonzaga, que nos falte a luz dos olhos, mas que não nos falte a gratidão. Então nós agradecemos por essa homenagem. E ainda falando da solenidade de hoje, pode falar um pouquinho sobre a pessoa que recebeu o troféu magnífico? Sim, claro. Doutora Jussara Valverde, todos os anos o Jornal Sem Fronteiras otorga quatro magníficos. Inclusive o Dr. José Gonzaga foi o primeiro magnífico. Então todos os anos quatro magníficos na categoria literatura, artes plásticas, fomento cultural e excelência cultural. Então nós escolhemos com muito critério, porque são quatro por ano apenas. E esse ano em Portugal nós otorgamos três desses troféus. E não otorgamos o da categoria literatura, porque a Dra. Jussara Valverde, por compromissos profissionais, não pôde estar em Portugal. Então nós aproveitamos o lançamento da coletânea para poder otorgar esse troféu. A Dra. Jussara Valverde, que é presidente da UB, União Brasileira de Escritores, é uma líder dentro do meio cultural, aqui não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, porque ela também é uma mulher sem fronteiras, e uma mulher que nos representa, a mulher, né, representa a mulher de uma forma muito bacana. Então até hoje, na hora que eu entreguei o troféu a ela, eu citei isso, que eu fico muito orgulhosa quando eu vejo uma mesa presidencial repleta de homens e ela está lá. Ela é a única mulher representando a todas nós. Então isso é motivo de orgulho para todos nós. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço a você, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, um beijo bem grande para todos os telespectadores da TV Bustos, que está crescendo cada vez mais. Vamos ficar de olho nisso, hein? Tchau. Vamos continuar acompanhando. Agora com a presidente da Academia Brasileira de Belas Artes, a Dra. Vera Gonzalez. Nos conte um pouquinho sobre a importância do lançamento nacional da coletânea Cefonteira, a senhora que veio aqui homenagear hoje. Pois é, a Dra. Andréia me convidou para esse evento. Não sou escritora, sou artista plástica, sou médica também. E o que acontece é que foi com muita honra que eu recebi uma moção do Sem Fronteiras e nesse momento nós estamos firmando uma parceria de divulgação. A Academia Brasileira de Belas Artes é um órgão consultivo do governo federal. Existe há 69 anos, ano que vem faz 70 anos, e editaremos um livro comemorativo desses 70 anos. Ela é uma entidade de artes plásticas mais importante em solo brasileiro. E nós fazemos palestras mensais no Instituto Geográfico, na Falarge, sobre arte e sobre qualquer assunto de interesse artístico. Temos imortais, que são 50 cadeiras livres, 50 cadeiras de graus, ainda além dos eméritos, dos beneméritos e dos convidados de honra. A de Andréia vai adentrar pelos pórticos da imortalidade em novembro desse ano. Então, desde já convido a todos. E congrego a todos os artistas que quiserem participar da Academia, podem enviar o seu currículo até para os 100 fronteiras, que eles serão avaliados com todo carinho. Obrigada. Muito obrigada pelo convite e conte conosco. Obrigada. Parabéns, 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 você é um seu dia, que dia é mais feliz. Parabéns, 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 você é um seu dia, que a gente vê feliz. Parabéns, parabéns, a nossa triste, que dia é mais feliz. Parabéns, parabéns, você é um seu dia, que a gente vê feliz. O senhor Álvaro Luiz, escritor, poeta, compositor, músico, mil utilidades, e hoje ganhou em primeiro lugar aqui no concurso com prosa. Nos fala um pouquinho sobre essa prosa, como foi conquistar o primeiro lugar? Então, a prosa é uma coisa recente para mim, porque eu sempre fui, assim, intrinsecamente e atávicamente um poeta. Desde a adolescência que eu escrevo poesia, que eu começo a fazer a poesia junto com a música também. Então, essa prosa desse concurso, o Deficiente Poético, na verdade é uma história de um poema meu, já bem antigo, que desapareceu. E eu estava trabalhando ele. E por isso que ele chama Deficiente Poético, porque ele era considerado por mim um poema de perna quebrada, como é comumente falado entre os poetas, entre os literatos, do poema que não é perfeito. Então, mas ele era um poema instigante, porque era um poema que me desafiava, que me fazia, me deixava nervoso, porque ele era um poema instigante. Ele mexia comigo, ele me xingava, ele me tratava mal, entendeu? Ele discutia comigo. E aí um dia ele sumiu. Recentemente, eu, num post lá da rede social, não vou fazer propaganda de graça, porque ele já é muito rico, certo? Então, eu postei lá um comentário e citei alguma coisa nesse sentido do texto. E foi aí que surgiu a ideia, eu peguei o que eu tinha postado, o que comecei a escrever, a Buri lá, e aí eu contei a história desse texto desafiador, desse poema deficiente, poético, que estava engavetado e que um dia desapareceu. Aí eu resolvi contar a história dele. Na verdade, é a história de um poema. Muito obrigado, Sr. Álvaro. Eu que agradeço. E leio poesia e leio agora a prosa. Doutora Jussara Valverde, nos conte uma coisa. Com toda a sua carreira ainda no mundo da cultura, dentro da União Brasileira de Escritores, na UB, e hoje recebe o prêmio magnífico de Sem Fronteiras, o que isso significa para a senhora? Significa muito, porque eu começo a escrever em 2006. E eu já tenho 34 livros publicados, sendo 7 literatura infantil. Então, eu acho que vem como um selo que o meu trabalho está valendo a pena. Que o meu esforço, combinar medicina, família, e escrever, está dando certo. Eu sou poetisa. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto